Na aventura de hoje, o Homem-Aranha e o seu filho vão sofrer nas mãos de um brinquedo maldito que o Homem-Aranha vai dar pro bebê. Será que esse brinquedo vai realmente amaldiçoar a vida deles? Fique no vídeo até o final pra conferir. E lembrando, temos três vídeos super divertidos todos os dias aqui no canal Big Games e confere também o canal dos meus amigos da Gasta Game. Valeu! Ai, ai, esse coqueiro não tá sendo derrubado de jeito nenhum! Ai, 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 ai eu acho que a música não é assim não galera olha só família então eu não tô conseguindo derrubar nosso coqueiro ali para pegar os cocos para a gente comer esse piquenique tá meio ralé não tem nenhuma comida vou comer o que capim é papai poxa 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 é verdade você não pensou nisso antes caraca tá tão difícil peraí deixa eu tentar a gente pode sair daqui senão a polícia vai prender a gente nós somos super heróis a gente tem que salvar o dia ai meu deus do céu essa família é muito unida é você que deu esse brinquedo para ele posso saber eu sempre me deu ai desculpa calma calma família calma para com isso garoto ai esse mulher que é uma praga olha só amor por favor não vai embora e não estraga o nosso piquenique é a culpa eu não quero mais saber você tem que criar seu filho direito olha só esses brinquedos loucos que você dá para ele você tem que dar uns brinquedos mais mais calmo mais de criança onde já se viu um negócio desse ai tá olha só para pedir desculpas eu vou levar ele naquela loja de brinquedos ali na esquina que ele tava querendo eu vou tentar dar um brinquedinho para ele isso 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 nada que sai agora mulher que para de dirigir um carro você não tem idade para dirigir carro volta aqui ai meu deus bati mamãe ai meu deus eu vou te estrangular garoto toma ai mamãe nós errada ai meu amor eu deveria ter usado preservativo olha só essa criança tá enchendo meu saco agora eu não consigo viver a minha vida olha aqui vocês dois vão ter um tempo só com vocês 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 vão ter um tempo junto e vai resolver isso eu tô indo pra casa tchau obrigado vai só dá uma bola na sua cabeça respeita a sua mãe garoto você tem que ter respeito pela sua família você tá entendendo você tá uma praga você tem que eu vou te colocar na febê se você continuar assim não 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 sabe quem tem respeito a ravena não gostei dessa brincadeira galera muito desrespeitosa pro obsequio vai deixando seu joinha se inscreve no canal e confere os três vídeos que tem todos os dias aí pra gente se divertir pra caramba e vamos ver o que tá rolando nessa aventura e o que vai acontecer eu fiquei sabendo que o bebê vai pagar por tudo que ele está fazendo porque ele vai ganhar um brinquedo amaldiçoado bora ver isso daí bebê haroia para já de passar com a roda do carro na cabeça do seu pai tá bom dirige esse carro pra não vamos lá vou te levar na loja de brinquedos olha só e não fica insistindo pra eu cobrar se eu não tiver dinheiro porque esses brinquedos estão muito caros hein mas tá bom tá eu vou aceitar deixa eu estacionar aqui com o hotel eu quero um brinquedo e um boneco do lucas neto tá o boneco do lucas neto eu não vou te dar não muito caro só se for um pirata que fala quer fazer uma brincadeirinha assenta papai olha só esses bicho gordos calma lá bebê eu não vou te dar esses brinquedos assim tem que ver o preço primeiro não é o Jigpluff cadê o atendente nessa loja não é o Jigpluff esse aqui é o Tleto Tleios Tleto Tleios é um boneco também é um boneco oi pessoal posso ajudar vocês tudo bem pessoal eu não sou pessoal não tia você não é um pessoal nossa você é um bebezinho muito lindo nossa seu filho que lindo parabéns parabéns agora olha o seguinte olha só olha só praguinha vou te apresentar a loja vem aqui olha esse aqui é os nossos brinquedos lançamentos tá você pode olhar todos por que que ele não tem mão por que que ele não tem mão por que que ele não tem mão porque ele não foi feito pra ter mão tá não precisa de mão para poder brincar com ele e com defeito é não 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 você não viu que esse brinquedo tá muito famoso ai caramba deixa eu apertar ele aqui pra ver se ele faz algum barulhinho que que eu tenho ele falou o nome dele filho eu to tenho nossa que bonito você tá falhando eu quero eu quero que você tenha calma filho calma filho seu mimado moça quanto que tá esse brinquedo aí ah então esse brinquedo ele tá saindo 200 reais tá 200 reais com super desconto que eu vou dar pra vocês tá com o desconto de R$199 vai sair por R$1,00 eu não quero ver aquele negócio de mercado eu não quero ver aquele negócio de mercado vai vai sair R$199 muito barato nossa humm que o perfume é gostoso vai sair de perto Capeta olha só é o seguinte eu vou te dar aqui então R$199,00 e filho não pera eu acho que eu vou te dar um desconto melhor nossa que perfume bom né filho para de matar o boneco filho ai eu adoro apanhar também agora apanhar eu gosto de apanhar também fala minha tia como é que é o esquema eu vou dar um super desconto pra você porque eu gostei muito de tu tá ah obrigado tu é show de bola viu obrigado obrigado garoto vamos passar aqui obrigado com pinchada ai eu odeio esse sotaque é trilogo bagulho trilogo hein ó vamos fazer esse olhar aqui ó vou te pagar aqui por quer passar então aproximação tá bom adoro pode passar aproximação adoro vou aproximar de você aqui então pronto seu caipão é muito frio pode levar vocês vão adorar esse brinquedo tá ele tá vindo atrás de mim vem tetoteia olha o caipinha tá vindo atrás não ô filho esse bicho é muito feio obrigado minha tia vai 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 que isso que isso filha olha só tem que tomar cuidado que você brinqueira aí sai fora biche que coisa rica Papai, o dedoteio está no caminho, está no passageiro. Ele está falando um monte aqui, filho. Ele está falando. Não pode falar, João Paulo. Ai, caramba, filho. Eu estou um pouco assustado, filho. Porque esse bicho parece... Ah, filho, o que o bicho está fazendo? Ele está mal de suar na gente, filho. Ele está mal de suar na gente, filho. Filho, cuidado, filho. Ai, meu Deus. Ele está falando assim por rebelde e voz grátis. Pula, filho, pula, 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 filho. Ele se salva. Ai, cadê meu filho? Eu tenho o dele. Eu tenho o dele. Onde a gente está, filho? Olha o que eu tenho o dele. Eu tenho o dele. Ele me salva. Ele me salva. Ele me salva. Ele me salva. Era. Que vídeo assustador. Eu espero que vocês tenham se divertido assistindo essa brinqueira. Se vocês quiserem mais vídeos com o TaitoTail, o brinquedo mal-assombrado, é só você deixar o joinha, se inscrever no canal e tamo junto. Até a próxima. Tchau.